Meus amigos, eu venho aqui contar algo muito importante que aconteceu comigo e que é totalmente parte do que a gente faz aqui nesse canal, né? Muitos de vocês devem conhecer o programa de criadores de conteúdo da Capcom, né? O Capcom Creators Program, ele chegou agora ao Brasil e também à América Latina. Eu fui convidado pela Capcom para fazer parte desse grupo seleto de pessoas e entrou agora nessa primeira turma, né? Digamos assim, mais de turma. Pois bem, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então agora eu sou um criador de conteúdo, faz parte aí do programa da Capcom, tá? É uma forma de reconhecimento da empresa ao conteúdo que a gente faz aqui, em especial do Monster Hunter, mas esse trabalho que a gente vai fazer com eles é interessante que aborda qualquer franquia da Capcom. Então a gente vai poder trabalhar junto, independente aí do Monster Hunter, Street Fighter, Resident Evil, o querido Dragon's Dogma, que eu tô de olho aí pro futuro aqui. A gente pode produzir muita coisa legal por aqui, né? E eu tô no meio de pessoas ali, pessoal, pessoas muito conhecidas, pessoas que criam conteúdo excelente, sabe? É um local que eu tenho muito pra aprender. Eu sei quem eu sou, eu sei o quanto eu ainda tenho que melhorar com criador de conteúdo, como pessoa, e tô num meio que vou aprender muito com essas pessoas, né? Colaborar com elas também. Então, tô muito feliz mesmo por ter recebido esse convite. E a gente vai participar de perto, poder interagir com os criadores de conteúdos dessas várias franquias, criar algumas iniciativas próprias, né? E vai ter o total apoio aí, bem próximo, fazer essa ligação também da Capcom com o público que gosta dos jogos dela, né? E vocês devem se lembrar, né? Que mais ou menos ali, eu acho que foi em 2018, eu comecei a focar muito no conteúdo aqui de Monster Hunter, que era uma franquia que eu já amava e comecei a fazer forte isso. Em 2019, esse meu canal, né? Que até então era um canal pra falar de tudo que eu gostava de games, eu decidi dar uma atenção especial e tornar ele o meu canal principal de Monster Hunter. Eu abordo outros jogos aqui também, né? Outros jogos RPGs que me chamam atenção, outros jogos multiplataformas e tal. E a gente tem outros canais separados que eu criei pra gente poder organizar, né? Pra outras coisas que eu gosto também. A gente postar mais organizado, já que o Monster Hunter, ele pede toda uma atenção especial. É conteúdo ali que a gente tem pra criar, né? Pra explorar, que às vezes ele não cola bem você postando com várias outras coisas. Então, esse canal foi dedicado a isso e a gente começou a produzir, né? Pra cá. Até teve um período pequeno aí que eu deixei o canal em hiato. Acabei sofrendo um pouco com isso até conseguir organizar e colocar meus outros canais, os meus outros projetos também pra rodarem em paralelo, né? Mas hoje a gente tá conseguindo tocar os projetos. Pra quem não conhece, eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser acompanhar todas as redes sociais. Mas recentemente a gente teve também, comecei a dar mais atenção pro Instagram. Criei um Instagram mais focado também em Monster Hunter, que é o Lapse Hunter. Caso você queira acompanhar por lá, né? Tem poucos meses que eu criei, mas a gente já tá com uma interação muito bacana por lá. A comunidade tá começando a crescer ainda, tá? E vou deixar o link aí, aí vocês olham todas as redes sociais, todos os meus canais, quem quiser conhecer os outros, tá? E agora eu sinto que a gente tem muito trabalho ainda pra fazer referente a Monster Hunter no Brasil, né? Eu decidi criar conteúdo dessa franquia, mesmo sabendo que ela é totalmente nichada ainda no Brasil. O Monster Hunter Rogue, ele meio que começou a abrir a porta, né? Ele se tornou o jogo mais vendido da história da Capcom, merecidamente. Realmente, um jogo incrível, né? Só que a gente sabe que muitas pessoas ainda têm uma dificuldade de entrar na franquia, têm uma barreira inicial bem grande, né? Seja de aprendizado, as pessoas têm que conseguir superar aquela barreira, até o ponto dela entender o quão incrível é essa franquia. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo, aos poucos. E eu acho que Monster Hunter ainda tem um caminho aí a percorrer pra ele ter o reconhecimento aqui no Brasil. E o Resident Evil já tem, por exemplo, né? Street Fighter já tem. Monster Hunter tá engatinhando. Mas eu acho que o fenômeno, né? O Monster Hunter Rogue é mais recente, foi lançado em 2018, já abriu bastante as portas. Rise também conseguiu chegar num público novo. E eu acho que, dando esse espaço de formiguinha, a gente ainda vai ver essa franquia ser muito reconhecida por aqui. Assim como o trabalho de formiga que a própria From Software fez com os jogos Souls. Ela manteve a sua linha ali, criando os jogos dela, mesmo que muita gente reclamasse da proposta e tudo mais. E ainda assim, a gente viu o Elder Ring aí, por exemplo, furar a bolha completamente, né? E um monte de gente que até então nunca tinha dado atenção pros jogos Souls, jogando o jogo e tendo ele, inclusive, como o gote da pessoa, por exemplo, pro ano de 2022. Eu acredito que Monster Hunter vai percorrer um caminho muito similar, tá? Cada vez mais as pessoas vão conhecer essa franquia e vão entender o valor que ela tem, o quão a comunidade é legal, o quão o lado cooperativo da comunidade, das pessoas se ajudando, né? É legal. Fiz muitos, muitos amigos graças a essa franquia e não à toa eu quis produzir conteúdo sobre ela, dedicar a maior parte do meu tempo a ela. Então, eu acho que a gente ainda tem um trabalho pela frente pra fazer aí, pra mais pessoas, né? Conhecerem essa franquia incrível e agora, mais feliz do que nunca, eu vou ter um apoio ainda mais próximo da Capcom e de outros criadores de conteúdo incríveis também. Fazem parte aí desse programa de criadores da própria Capcom, tá? Então, é isso, pessoal. Eu queria comunicar pra vocês, esperem boas novidades pro futuro, né? Eu tô muito feliz e vamos seguindo em frente aí, e mais do que nunca, espalhando a palavra do Monster Hunter e também das demais franquias da Capcom, tá bom? Muito obrigado. Sem vocês aqui que acompanham o canal, também, essa conquista não seria possível. Tá joia? Então, é isso, aguardem novidades, qualquer coisa eu vou trazendo pra vocês, updates, e tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho